ferramentas de marketing digital mais cursos passo a passo precisa bem vindo bem vinda aqui é leonardo lopes se você é novo no canal então você não sabe do que eu tô falando você vai saber já já você vai aprender como eu utilizo para fazer marketing digital as melhores ferramentas e como você também vai ser capaz de aprender e detalhe não precisa investir dinheiro para começar você pode começar até de graça ou simplesmente pagando um real duvida que isso é verdade então assiste o vídeo não pula nenhuma etapa para você entender não ficar perdido as pessoas de sucesso são pessoas que trilham o caminho sem pular etapas e por isso ser um objetivo que deseja então se você não inscritos a se inscreve desse seu like para fortalecer e pode compartilhar porque esse conteúdo realmente muito bom você não vai se arrepender então bora para tela do computador bem vindo bem vindo a mais esse vídeo treinamento onde eu vou estar mostrando as melhores ferramentas de marketing digital também junto com cursos completo para você que tá iniciando saber exatamente por onde começar a ter resultado na internet então já estou aqui aberto no meu escritório virtual para quem não conhece essa é a mais completa plataforma de marketing onde tem mais de 40 ferramentas exato são mais de 40 ferramentas e todas divididas por categoria vou dizer as principais que são assim essenciais para qualquer pessoa que deseja trabalhar no marketing digital seja para o seu próprio negócio ou seja para o negócio do seu cliente como consultor de marketing que você pode se tornar um consultor uma agência de marketing tudo aqui nos treinamentos e vai entender como funciona então bora lá bora para esse vídeo que eu vou mostrar aqui passo a passo para você que tá chegando agora entender como é que você começa a ter resultado com marketing online seguinte após você fazer o cadastro nessa plataforma você pode iniciar até gratuitamente então não se preocupa não precisa nem tirar dinheiro do seu bolso e se você quiser usar as ferramentas sem limites sem restrições basta pagar apenas um real aí abaixo vai estar o link promoção né promoção por tempo limitado por um real você consegue ter acesso a todas as ferramentas aí no primeiro mês mas sem mais delongas vamos direto aqui eu já tô compartilhando aqui na tela são ferramentas aonde você constrói website então se a gente tá falando de marketing digital é óbvio que precisa construir site construir funil de vendas para né fazer negócio na internet tudo que é negócio envolve vendas e se envolve vendo você precisa construir a sua estrutura digital uma engrenagem completa então dentro desse lado esquerdo aqui onde tá escrito construtores é onde você constrói as páginas funil de vendas pode até construir uma loja virtual um e commerce pode conseguir também um hoje press e quais são as principais ferramentas né para você utilizar que está começando não se perder a primeira ferramenta que eu considero essencial é o construtor de site o builder chita website builder já vou te mostrar lá dentro como é que funciona inclusive já vou até abrir aqui ó vou clicar usar para ir abrindo a ferramenta enquanto isso eu vou te mostrar que tem aqui ferramentas de e-mail marketing para que serve e-mail marketing quem já acompanha o meu canal sabe do que eu tô falando e-mail marketing para você se relacionar com a sua base de clientes clientes ou potenciais clientes ou seja pessoas que não compraram nada de você mas se inscrever numa lista de e-mail então para isso que serve o e-mail marketing dá para fazer um monte de automações mandar mensagem em sequência a pessoa que entrou na sua lista vai receber mensagem um dia depois cinco dias dez dias então você consegue criar diversas estratégias de engajamento com a sua audiência e todas essas outras ferramentas aqui parece um bicho sete cabeças mas não depois que você começa a entender o marketing digital você vai ver que tudo se integra né é uma plataforma tudo em um então todas as ferramentas elas vão se auto completando e a primeira de todas a mais importante é essa que eu acabei de abrir aqui que você constrói todos os seus sites você consegue editar eles facinho eu vou agora criar uma página e depois vamos voltar aqui para ferramentas para mostrar quais são as principais que vão integrar com seu site né mas para não ficar complicado vamos logo entender que a parte de site que parece ser muito difícil não é nada difícil qualquer um consegue a partir desse momento você entende como fazer uma página web é uma página online disponível em qualquer parte do mundo você já destrava e começa a ter assim conhecimento suficiente para colocar qualquer coisa no ar qualquer oferta qualquer estratégia tudo tem que partir no momento que você cria uma página web não tem marco digital sem páginas na internet então vamos criar aqui vamos escolher um template pronto para você ver como é simples editar aqui um site óbvio que eu não vou fazer o processo do início até o fim porque a gente não vai estar aqui editando todos os dizeres vídeo conteúdo do site mas vou mostrar como é simples você inserir o conteúdo você vai ser o conteúdo que você quiser então nós vamos pegar aqui tem vários templates né vai sempre esse pronto então nós vamos escolher na página tem funil porque funil a funil é um site que é integrado com outra ferramenta chamada do email marketing nessa ferramenta que eu acabei de dizer que é para se relacionar com a sua lista potenciais compradores do seu produto do seu serviço e caso você como eu falei ainda no início do vídeo né que você também vai poder trabalhar para cliente ser um consultor uma agência de marketing então por isso que dentro dessa plataforma você tem modelos prontos para diversos negócios justamente para quem quer trabalhar como consultor de marketing tem alguma dúvida não você não sabe como você vai trabalhar com marketing digital aqui dentro da parte de treinamentos ou tudo integrado você vai entender como fazer mais digital para prestadores de serviço como fazer mais digital para cursos para produtos digitais para negócio local seja padaria restaurante qualquer tipo de negócio local advogado a entender aqui mais sobre ele eo mágico acabei de falar para você e por aí vai então a gente vai entendendo né você que tá novo chegou aqui nesse vídeo que tudo se integra e que não é nada de outro mundo então vamos escolher que não tem três só para você ver como dá para editar simples eu nem vou usar um que tenha com e-mail mágico ainda mais simples vamos pegar um site express um site normal um site que você pode vender por mil mil 500 reais o funil se pode vender até com um pouquinho mais né vamos pegar um site aqui de stick house o que é um stick house é um restaurante um lugar de suascaria tem também outros tem pleitos inclusive para guia de turismo para quem é coach financeiro agora tem aqui é para restaurante outro site aqui então vamos pegar digamos vamos ver aqui tem vários né que a gente é terra não sabe nem pronto começar de tanto site que tem você vai escolher o que mais se identifica digamos tem ali um da pizzaria é gostoso para caramba pizza eu não vou pegar aqui pode ter gente aí com fome né que vai dar mais fome então vamos pegar um tem três vão rodar aqui enquanto isso vai vendo todos modelos que tem provavelmente já se identificou com algum deles aqui né então vamos observar tem muitos parece até infinito mas agora chegamos aqui ao fim desses tem place eu vou pegar é um site vão pese aqui personal organização tem um site aqui vamos abrir primeiro para ver né se esse é você vai gostar se eu vou gostar então só você olhar o modelo e ver se identifica gostou desse site então aqui já tá modelo prontinha só editar as informações já tem onde você coloca área de serviço onde coloca tudo aqui né pré ponto menu aqui em cima a logo marca onde coloca coloca aqui é vamos ver o outro modelo tem que ir pra médico vamos ver como é que é esse tem place de médica é doutor é médico com uma plataforma internacional tem algumas coisas que botem padrão inglês porque o mundo inteiro usa essa plataforma né os profissionais de marketing então aqui já tem a estrutura de um website para médico interessante aqui onde coloca os principais clientes né então essa estrutura padrão de um site que você pode vender muito bem aí por mil mil 500 reais e vai ter um bom lucro para você tá faturando e reinvestindo no seu negócio montar uma agência montar uma empresa serviço consultoria agora tem aqui de é trainee tô só abrindo alguns avô entrar dentro do editor para mostrar como é que você opera essas informações como é que é simples essa principal ferramenta que é o editor de site aqui é legal gostei das cores cores vem vibrante então eu vou selecionar né vou selecionar aqui e vou salvar né mas assim lembrando que todas essas informações as cores as imagens você pode trocar mas eu gostei dessa cor aqui então vamos usar esses modelo aqui como exemplo clicou automaticamente o site já tá sendo construído assim fácil né então as outras ferramentas também funcionam desse jeito você clica vai seguir as informações que o próprio sistema vai te ir passando né você consegue editar o site então aqui tem editar pá então é só você ler o que tá escrito editar pá você vai clicar vai entrar né no editor da página então você tá abrindo aqui o editor rapidinho você já abre dentro da página né e você consegue alterar todas as informações e detalhes não mexe em código nenhum não precisa saber nada avançado estrutura nada disso é tranquilo já abriu aqui nem design você precisa saber porque já tá aqui o design pronta agora se você quiser trocar também tem total liberdade para trocar aqui em cima de estar escrito e o logo é só você trocar vem aqui passa o mouse tem um ícone de lápis você vem altera e coloca outra imagem tão tranquilo de fazer vem aqui ó configurações gerais trocar imagem a gente sobe uma imagem do computador sempre importante mostrar assim bem claro como é que funciona né para quem tiver começando entender o processo né é de como funciona para você ser um especialista de marca você é construir aí qualquer estrutura digital na internet eu vou pegar aqui uma imagem qualquer vou pegar tem uma imagem minha mesma foto aqui ó só se selecionar a quando você tiver usando a primeira vez vai ter foto nenhuma você vai puxar aqui ó do computador você vai selecionar e vai pegar uma imagem que estiver aí dentro da sua máquina então vou pegar uma foto que já tem aqui a foto minha ok eu peguei essa foto para colocar aqui em cima onde seria a logomarca e assim que funciona você substitui muito facilmente e também ó se o formato não tiver o formato de uma logo você quer aumentar os passamentos e vem aqui ó segura arrasta e consegue aumentar o tamanho de todos os elementos aqui ó você clica aumenta você diminui né então esse posiciona onde você quer a imagem que seria a logomarca do seu cliente né então vamos subir ok aqui tá o menu e esse menu é o menu do site que você pode ter várias páginas no site ó tem várias aqui ó tem a página sobre tem a página serviço e tem a página contatos então aqui você pode editar o nome desse menu tá inglês e venha é nesse lapisinho e nessa engrenagem são os dois elementos que você altera as configurações vamos na engrenagem que é onde você troca o nome então que tá homem pode achar o mesmo aqui a volta vai botar sobre é tranquilo você editar então é só você ter uma noção né que é simples e a partir daí você consegue fazer edições aqui não tem símbolo de ícone né aqui onde você bota a página que você quer que a pessoa clique ela vai para aquela página ok então tranquilo já vem pronto não tem segredo nenhum aqui o título todos os títulos você consegue simplesmente trocar né você vai aparecer você com o editor de texto então você troca aqui as informações aqui tem um botão que você pode direcionar para o whatsapp por mente e aqui tem mais outra imagem imagem legal aqui tem mais texto texto é só você editar o texto eu pego um tempo esse prontinho a imagem novamente só para frisar né você que tá com dúvida ainda como que eu quero você clica aí naquele lapisinho vem aqui trocar imagem consegue fazer essa alteração então é tranquilo aqui também se você quiser mover para um lado para o outro você pode mover é só fazer assim ó e vai organizando todo o processo né aqui embaixo tem um formulário de captar mensagem do site está tudo pronto é só você vir né nas configurações você pode definir o link né para onde você vai direcionar a pessoa após ela botar aqui os dados então é tudo assim intuitivo e aqui do lado você pode adicionar mais elementos eu quero adicionar um vídeo eu quero adicionar um outro botão enfim você vai aqui ó em adicionar elementos e pega um elemento por exemplo de vídeo então a gente vai aqui embaixo o vídeo nós vamos estar inserindo um vídeo de youtube dentro do site então você pode botar aqui ó que bacana se adiciona arrasta e fica na posição exata que você quer tá botando dentro do seu site só é só para você ter uma visão como é fácil editar sites ea partir do momento que você faz o seu site na internet aqui tem várias configurações eu tenho mais vídeos no canal explicando né é todos os detalhes aqui tem muitos recursos que você consegue inclusive aprender também aqui dentro onde tem que aba treinamento você aprende tudo isso então beleza aqui o consultor de sites é uma visão geral né para você entender que é simples fazer no final se salva o site já tá disponível na web você pode conectar o seu próprio domínio né o domínio que a sua marca ponto com ponto com.br teu site aí profissional é você mesmo é capaz de fazer e é capaz de vender para outras pessoas também aí depois que você configurar direitinho todas as informações no site aqui você também pode alterar os nomes de cada pai você vem nas configurações altera o nome então é bem simples vem ó troca que o nome depois salvo aí no final você volta aqui republicar o site ficar público na internet e como eu falei para botar o seu nome ponto com.com.br aqui no domínio é só você comprar o domínio depois você bota para cá é baratinho comprar o domínio não é a mesma coisa comprar uma casa não a casa online é muito mais barato que uma casa física né é apenas uns 20 30 40 chegar menos de 100 reais né então você consegue ter uma casa online paga só uma vez né para ter o seu domínio.com e aqui a hospedagem que você paga um só um valor mensal bem tranquilo e tem acesso a tudo isso aqui aprender mais digital fazer bem qual é a segunda melhor ferramenta que você vai precisar utilizar né todas as ferramentas são excelentes você trabalhando com a digital vai precisar tá usando né principalmente a grande maioria vai a logo de início que eu recomendo é exatamente essa que eu acabei de mostrar que é para construir site construir página capital e-mail agora segunda ferramenta como também usar até bem um breve spoiler né que eu falei que o e-mail marketing com essa ferramenta aqui é a ferramenta de e-mail marketing né que se é uma mini voz que é o nome mas a ferramenta onde você consegue criar lista colocar todos os seus contatos organizados certinho dividido muito bom tem outros vídeos também falando melhor sobre essa ferramenta e você vai aprender aqui olha tem um treinamento e-mail máxima e-mail e voz não sei clica aqui eu quero entender como é que funciona o tal do e-mail marketing preciso pagar um curso não só não precisa pagar curso nenhum tá aqui o treinamento para você entender como funciona conceitos vocabulários né você ser um especialista mesmo de máquina vai clicar aqui eu tenho várias aulas explicando o que que é e-mail exatamente para você saber do que se trata o e-mail marketing especialista de e-mail né é inclusive o que faz toda a estrutura aqui da plataforma então você pode cadastrar aqui nesse curso é um curso se cadastra normal e você vai estar conseguindo acessar as três aulas gratuitos é pagar nada você já tem acesso aqui dentro da plataforma você pegar mais nada aí os outros treinamentos por exemplo você quer trabalhar no mercado digital que existe vários caminhos né para você lucrar eu falei também até nos outros vídeos opções que você tem para ganhar dinheiro então você quer se tornar um afiliado né promover produtos digitais tem aqui um treinamento explicando sobre como fazer isso aí eu trabalho com marketing multinível produto físico e quero montar um sistema de recrutar novas pessoas para mim aqui para ganhar uma recorrência maior no meu negócio então você pode usar a do terol plataforma de marketing para criar um sistema de gerar mais contatos com o seu negócio mais com o dinheiro aí eu quero lançar um produto quero é a fazer um estilo fórmula de lançamento né eu posso lançar posso lançar também usando a plataforma da virtual então é a serve para qualquer pessoa que queira realmente ter sucesso com mais agora eu montei a minha estrutura montei meu site ok tá no ar como é que eu faço para trazer pessoas aqui pra dentro aí você tem o treinamento aqui de tráfego pago no facebook nem o treinamento tráfego paga para você saber como anunciar e trazer pessoas certas também tem conteúdo aqui no meu canal falando sobre a facebook ok agora aqui em cima mais a outras ferramentas além dessas duas tem a ferramenta que vai ser muito útil para você que é o crm para que serve o crm sem também para analisar métricas das pessoas que acessaram os seus funis de vendas né pessoas que se cadastraram se você for fazer uma automação mais completa essa ferramenta não vai te ajudar muito tem outra também bem interessante que é para você que quer dar aula na internet ou quer vender um serviço para um professor para alguém precisa ter uma área restrita onde a pessoa acessa com login e e-mail e senha sabe você faz um cadastro no site né e você tem lá o e-mail e senha inclusive aqui na plataforma você acessa com e-mail e senha então você quer fazer também isso tem a ferramenta aqui chamada o novo elane que com elane é para quem quer dar aula online quer fazer uma área de membros e eu se organiza todos os modos tudo certinho aí eu quero saber como configurar isso você vai vir aqui ó em home e vai acessar os treinamentos específicos dessa ferramenta aqui da ferramenta de curso online então você vai acessar a ferramenta do elane e você vai clicar em central de ajuda central de ajuda é para você né aprender sobre essa ferramenta e todas as outras aqui são ferramentas que você pode usar no marketing digital inclusive tem duas ferramentas de elane essa aqui é a nova ferramenta atualizada então você já vai tá aí é com essa ferramenta atualizada na plataforma você vem central de ajuda e aqui vai aprender tudo sobre essa ferramenta área do aluno na hora do professor como vender curso online você quer saber como vender o seu curso ou o curso do seu cliente aqui tá o passo a passo não precisa pagar treinamentos aqui tá tudo explicado como é que você faz esse processo áreas de membros tudo direitinho passo a passo né é como definir seu público nicho persona avatar não é tudo organizado só basta você é escolher o seu caminho então essa ferramenta é muito importante para você tá utilizando tem mais alguma ferramenta que é maravilhosa para usar sim a ferramenta chamada mapa de cliques que mapa de cliques é uma ferramenta onde você sabe exatamente onde as pessoas estão clicando dentro do seu site então isso é bom para você mudar os botões mudar as cores né então ferramenta bem legal agora tem mais alguma assim sensacional que só tem aqui dentro da bidural tem é a ferramenta que é muito cara no mercado que aqui você tem acesso é incluído né então você não precisa pagar nada para ter usar essa ferramenta junto com tudo o resto você apenas pagar mensalidade tem tudo liberado aqui na plataforma de ferramentas então o que acontece você tem mais outro recurso que é o recurso do webinar que que é o webinar você fazer uma transmissão online né fazer eu vou inclusive até mostrar aqui um site meu de webinar um webinar é quando você faz uma apresentação online e aquilo ficar rodando perpetuamente o passe ao vivo pode ser gravado eu tenho um modelo aqui que eu faço que é em modo perpétuo então vou clicar aqui vou para o site e aqui vou estar mostrando para você né inclusive eu uso essa estratégia aqui você também vai poder estar usando então aqui tá uma pasta com o conteúdo da aula né o meu mercado é o marketing digital então tá aqui eu tô gravando esse vídeo agora já é dia dois no início da da madrugada e aqui tá o próximo horário os três e vinte da manhã então tem aqui o horário dia isso se atualiza a qualquer momento você pode acessar esse link contatos ilimitados.agentia.com que você vai cair dentro dessa página dentro dessa parte você pode escolher o horário para estar assistindo né vai aparecer três horários com isso que eu determinei que eram três horários aqui os lugares né com os lugares tem para você assistir vai botar o nome e-mail eu vou ter acesso a esses a esse nome e-mail e ok aqui tem tudo com tudo que eu coloquei na página né e você já sabe só inserir os elementos e pronto a pessoa vai estar indo para outra página né que tá todo o site a esse é o site completo do sistema de webinário né então aqui a página inicial que a página do conteúdo né sala aqui o replay aqui o aviso para pessoa confirmar o e-mail né para ter acesso a e-mail de quem assistiu ok então essa é uma das estratégias que a gente pode fazer aqui dentro da plataforma e por aí vai então tem mais outra beleza tem tem uma ferramenta ferramenta para quem quer fazer um e-book uma revista digital que é essa aqui criador de revista também bem interessante vai ajudar bastante agora para quem quer editar vídeo posso editar vídeo pode tem aqui em cima aplicativos design vídeo é que é tudo ferramenta para edição de vídeo né mas é um editor profissional tipo adobe premiere ou algo assim cheio de efeitos cinematográficos não para quem quer fazer vídeo para marca digital não é vídeo para cinema então é que você vai ter ferramentas de ferramenta só de vídeo para marca digital que é botar a legenda que é a escrever em cima escrevem baixo do conteúdo fazer o famoso mockup então aqui tem os recursos que você precisa para marca digital não é para fazer vídeo de cinema ok então design e vídeo só que todos os setores relacionados a vídeo tem até também da revista digital agora aqui do lado para quem quer avançar mais que é montar uma agência de margem digital o que que eu faço tem um recurso chamado fã meu clube que é o fã meu clube é um recurso mais avançado que a bitoral possui né e aí você quer saber como ter acesso ao fã meu clube é um acesso especial você pode me chamar no whatsapp como explicar como ter acesso ao fã meu clube aqui no fã meu clube tem o fundador da empresa esse aqui o eric salgado que é a empresa americana né então aqui tem um funis da plataforma tem vários templates para você captar mais clientes tem tem place de início específico então você pode clicar aqui ó em entrar e vai direcionar para os templates prontos que a plataforma oferece para você que quer ser uma agência de marketing consultor enfim a liberdade é você que vai estar trabalhando só que tem vários modelos prontos é a passar um de beleza para academia para dentista eu também já comentei aí em outros vídeos funis e capturas e leads aqui é para você você captar mais leads para fazer listas de e-mail e assim conseguir realizar vendas na internet então tem modelos aqui para diversos produtos esses funis são muito úteis para você criar lista de e-mail então você pode criar uma lista de e-mail de pessoas interessadas em se tornar um consultor de marketing você pode criar uma lista de e-mail de pessoas interessadas sobre cuidar de idosos sobre exercício em casa e para que isso é para você depois oferecer um produto relacionado a esse mercado aqui então se você captura contato não tem aqui um funil pronto né que vai chamar pessoas interessadas num determinado objetivo e aí depois se formou aquela lista consegue estar vendendo algum produto para essas pessoas então está com muita coisa para ler mas se falta tempo então aqui é domina leitura dinâmica e consiga 54 livros por ano então vai a pessoa se escrever vai tá recebendo ali uma orientação né e você captou esse contato depois pode vender um produto treinamento que ensina mais informações a mesma coisa aqui com exijo intermitente por exemplo alimentos termogênicos você quer fazer uma lista para depois vender um produto é assim que você faz né afiliado tem um e-book então aqui dentro do fãnel clube tem várias opções inclusive para quem quer montar a agência olha aqui funis específicos para agência de marketing vou clicar em entrar e aqui você que não sabe como obter clientes tem os modelos prontos para atração de cliente eu também mostrei sair em alguns vídeos aqui no canal tem vários modelos cada vez tem mais ó tem aqui até para você captar pessoas de marketing multinível no último funil esse último aqui e você clica você vê como é que funciona esse funil e pode estar usando né então você quer uma agência de marketing é captar cliente tem que os modelos né de funil já pronto que você consegue editar e aqui a pessoa vai colocar o nome o e-mail o contato você vai tá é captando os seus potenciais clientes pode salvar tudo no seu domínio fica tudo pronto é só baixar que o funil e eles consegue é editar todas as informações aqui para chatbot que a chatbot robô do facebook também tem sequência daqui de chatbot funis de infoproduto que quer produtos são produtos a digitais produtos de informação então vou clicar em entrar e aqui você vai ter acesso a produtos digitais a funil para capitalista de contatos e vender um produto curso de forex curso de criação de e-books curso de bolos e são os três que tem aqui no momento mas eu trabalho com produto físico então tem também modelos e produto físico vamos clicar para ver ó clica aqui modelos e funil para produto físico clicou abriu e agora aqui vai encaminhar para produto de potência sexual para o tônico camipilar para saio emagrecedor é que você vai ver todos os modelos prontos de funil ok agora construtor de funil mesmo funnel builder que você consegue construir máquinas de vendas integradas com todas as ferramentas que tem na plataforma e aqui aqui embaixo está mostrando né todas as ferramentas mais de 40 que usamos três principais agora tem aqui a parte dos treinamentos tudo reunido ao treinamento início rápido treinamento mais digital para negócio local então como eu falei no início do vídeo é as melhores ferramentas junto com os treinamentos para você conseguir é ter resultado no marketing digital agora você pode dizer eu uso hoje de prédio que que eu faço tem também a instalação do hoje prédio que você pode estar fazendo né o que que é hoje hoje de prédio é um tipo de consultor de website é uma hospedagem onde você consegue trazer o seu site basta fazer um backup trazer para cá então tem site aqui que tá em hoje prédio é um pouco mais complicado mexer hoje prédio é de verdade às vezes tem que mexer em código e tudo plugin não é a mesma facilidade que no construtor de site que eu te mostrei que você edita raça solta elementos é muito mais fácil por aqui né você edita e solta mas tem muita gente que usa hoje pés quem usa de pé já tá acostumado tá aqui hoje prédio para os fãs de hoje pés tá certo então pra gente finalizando aqui o vídeo que eu vou te mostrar mais aqui do lado em outros tem ferramentas para analisar o s ou tem para você vender um produto digital fazer um check out de pagamento entregar o cliente na área de membros né então tem mais outras ferramentas share look é uma ferramenta para efeito viral para pessoa acessar seu site ela precisa compartilhar então dá um efeito viral share look e assim vai a agência de website vamos clicar aqui em agência de website olha que legal você vai clicar aqui em agência e você pode fazer clientes né você pode criar subcontas dentro da plataforma e vender no preço que você quiser isso é sensacional também para quem quer trabalhar como forma de agência comprar o seu domínio também compra por aqui e é tudo isso que você tem né que não não deu nem para falar tudo porque é muita coisa agora a tá com dúvida ainda de onde começar bem nesse botão chamado comece aqui escuta um vermelho que tá logo em cima da plataforma que ele quer quem começar e você vai ver se quer começar sendo um afiliado que você também pode ser um filhado da plataforma receber um comissão também interessante e você pode usar ela para o seu próprio negócio e o que quer usar ela para o fazer o próprio negócio é montar o site é montar toda uma engrenagem digital então você pode dizer aqui ó quero ter uma visão geral do que a ferramenta faz você vai assistir o vídeo vai se encaminhando para treinamento e ok você vai aprender a dominar o mar digital então quer mais fácil que isso impossível tem que um vídeo também até do dono da plataforma aqui já encaminha para treinamento básico como criar um website esse vídeo exatamente para você que tá perdido se localizar como criar uma página de vento matador que faz ver vender cursos online aí suzi uma dúvida o que que eu faço você pode me chamar é no whatsapp vai estar passando aqui abaixo né tá na descrição do vídeo e durante o dia fica aqui um botão flutuante até por volta de 10 11 da noite dias úteis você consegue entrar em contato com suporte direto por aqui e também aqui em cima em ajuda eu tenho suporte né o suporte que você pode mandar uma mensagem e eles vão se responder até 48 horas mas tem o chat ao vivo aqui é nos horários anos a de até 10 da noite por volta esse horário fica ao vivo tem os parceiros certificados eu inclusive sou parceiro certificado da empresa Builderall então parceiro certificado que fez um treinamento mais avançado para dominar tudo que tem aqui na plataforma estratégias então você pode esclarecer comigo qualquer dúvida que tenha eu vou encontrar a solução para você tá certo claro que as vezes eu posso não ter respondido tudo porque tem muita coisa você tá vendo aqui a tamanho se eu ficar falando é digamos 10 minutos de uma ferramenta vai levar 40 vezes 10 né e nem 10 minutos dá para explicar cada uma dessas ferramentas leva mais tempo se eu for a fundo cada uma delas vai levar muito mais tempo 10 minutos então 40 né ferramentas tem até mais 40 vezes 10 imagina quanto tempo seria então eu fiz eu fiz uma compacto geral e tem outros vídeos que eu sou mais específico em os pontos principais você não precisa se preocupar em usar tudo usar tudo mesmo não não precisa se preocupar em usar tudo você usa o que vai ser útil para você para o seu negócio para os seus clientes não se apavora querendo aprender tudo para começar aprenda o construtor de site aprenda o email marketing e se você quiser também fazer um chatbot automação no facebook automação dentro do seu site eu tenho um chat também para botar dentro do um site um e-commerce ou loja virtual aí você foca nessa aqui de e-commerce aí eu quero fazer curso online então você foca em usar essa ferramenta que é o e-learning aí eu quero o agendamento online que agendar clientes então é o build-out booking para você ter uma agenda os clientes vão lá e marca um horário certinho então aqui você vai ver de acordo com a sua necessidade e nos treinamentos você se localiza perfeito né você consegue se localizar tudo por aqui aprender esclarecer também comigo lá no WhatsApp para o pessoal me chamar que eu vou te responder eu finalizo o dia com todo mundo respondido né tem dias que é um pouco mais corrido mas é isso aí aqui também você tem a comunidade de facebook na bidoral para você conseguir se relacionar com outros empreendedores assim como eu né e os caras cedores trocar ideia sempre muito bacana então eu busquei aqui resumir o máximo possível que essa plataforma tem é com ela que eu trabalho né já desde o ano de dois mil dezoito que eu conheci essa incrível empresa e de lá até hoje é que eu venho trabalhando aí com marketing e aprendendo sempre porque no marketing digital em qualquer negócio em si né o profissional que quer cada vez melhorar aí precisa sempre estar em aprendizado eu busco a minha evolução constante para conseguir né tá te ajudando esclarecendo tudo que você precisa para também ter resultado no marketing digital hoje eu atendo clientes eu tenho aqui meu canal no YouTube tem aqui as estratégias na plataforma exatamente isso que eu quero que você também consiga ter resultado tá certo meu forte abraço e agora deixa aí o seu comentário seu like compartilha com as pessoas que você sabe que vai precisar ver esse conteúdo para ter resultado com marketing digital pessoa tá só comprando curso tá gastando dinheiro não tá tendo resultado então esse vídeo com certeza vai ser a solução dessa pessoa te encontro te vejo no próximo vídeo tô aguardando o seu feedback seu comentário pode me chamar também lá no WhatsApp que serei muito grato em te responder desejo muito sucesso prosperidade especialmente para quem chegou aqui até o último minuto desse vídeo abração e até o próximo vídeo